Olá, tudo bem com vocês? Especialmente você, torcedor e torcedora do Flamengo, tudo bem? Olha só, espero que sim. Neste vídeo vamos falar sobre um assunto bastante complicado, que vai fazer esse vídeo certamente um vídeo impopular. Muitos de vocês talvez não curtam mesmo, né? Talvez alguns entendam a minha preocupação daquilo que eu vou expor neste conteúdo. Mas alguns, evidentemente, talvez não entendam. Aqueles, notadamente, que torcem muito mais para dirigente do que para o Flamengo. Então, certamente essas pessoas não vão curtir muito. Aqueles que também apreciam, grandes jornalistas aí, passapanistas também vão. Certamente não vão curtir este vídeo. Antes disso, contudo, eu queria pedir para você fazer uma explicação e ficar afastado do canal em função de um problema que eu tive. Que me levou à extração de três dentes do siso, né? Uma da minha idade, com quatro, na verdade. Um não foi possível. Em virtude do estrago, apenas um dente. Foi duas horas e quarenta minutos. Isso me obrigou a repouso de voz. Então, desculpa pelo afastamento e desculpa também pela aparência, que é fruto também deste afastamento aí. Tá bom? Desse repouso. Então, vamos lá. Falar então agora da questão do Flamengo. Gente, os dirigentes do Flamengo estão fazendo mal para o Flamengo. Os dirigentes do Flamengo estão fazendo, estão causando um grande mal para o Flamengo hoje com a conivência, com a conivência de muita gente da mídia tradicional. Muita gente importante da mídia tradicional hoje é conivente com o que está acontecendo no Flamengo. Não todos, mas muitos, são coniventes hoje com o que acontece com o Flamengo. E também, eu diria para vocês, que alguns também. Da mídia alternativa do Flamengo, que hoje é muito forte. Notamente no YouTube. Porque eu acho que o que está acontecendo hoje na Gávea é um negócio muito sério. Algo precisa ser feito, porque o Flamengo está perdendo competitividade, gente. O Flamengo está perdendo competitividade. O Flamengo está ainda vivendo, sabe, das esmolas de 2019. É isso mesmo. Aquele time que foi formado em 2019, que teve o seu auge ali em 2019, sob o comando do JJ, que ganhou muita coisa. O Flamengo ainda vive a sombra daquele time, gente. E da esmolinha que fica, dos bons momentos do jogo que aparecem nos jogadores, em função do jogo de memória que praticavam naquela época. Muita pouca coisa mudou de lá para cá. Hoje o Flamengo tem um comando técnico aí que é novo, que sinaliza que pode perfeitamente dar certo na Gávea, que mostra que é um técnico que tem um entendimento bom de futebol, mas não dá nem para a gente avaliar o trabalho do Paulo Souza nesse momento. O que eu diria para vocês é que está havendo um grande perigo para a própria gestão do Paulo Souza à frente do Banco de Reservas do Flamengo. Por quê? Porque o Paulo Souza ainda convive com fantasmas. O Paulo Souza foi abandonado pelos dirigentes nesse seu trabalho de praticamente sozinho e juntamente com os jogadores recuperar esta equipe do Flamengo. E o problema é que ele não pode, evidentemente, contar com muitos desses jogadores para serem os seus auxiliares nessa recuperação da equipe da Gávea. A coisa é muito séria. O Flamengo não renova o seu elenco. O Flamengo precisa renovar o seu elenco com urgência. O seu elenco está envelhecendo. Tem jogador que não consegue mais. Tem jogadores muito caros. Eles reclamam da folha de pagamento. Mas tem um jogador muito caro no Flamengo que já não tem grande rendimento. O Flamengo precisa renovar o elenco com urgência. Precisa contratar jogadores com urgência. O Flamengo precisa contratar meio-campistas com muita urgência. A gente está falando da necessidade do Flamengo de contratar reservas para lugares de Rascaeta e Everton Ribeiro. O Flamengo está quase chegando ao ponto de contratar jogadores para o lugar de Rascaeta e Everton Ribeiro, que logo vão ficar velhinhos, como outros que ficaram velhinhos ali no elenco, e sem ter reposição. Este é um problema muito sério. Há muito tempo que muitas pessoas já não falam mais da necessidade de camisa 10, de substituto para Everton Ribeiro, para Rascaeta. Muitos já não falam mais disso. Em parte porque não acreditam mais que isso vai acontecer. Em parte porque outras demandas vão aparecer na equipe do Flamengo. E uma das principais demandas que a gente percebe é a inovação em vários setores da equipe a partir, por exemplo, do envelhecimento de alguns jogadores. Há dois anos atrás, o Felipe Luiz, por exemplo, era um jogador importante para o Flamengo. Nos dias atuais, o Felipe Luiz é um jogador questionável, gente. Questionável. Nem como o volante ele funciona. E nem como o zagueiro também ele consegue hoje dar funcionamento para a equipe. O Felipe Luiz, certamente, por ser um cara inteligente, talvez ele concordasse que talvez fosse o momento dele começar a se preparar para ser um grande treinador de futebol ou um gestor, de alguma maneira, do clube, que pode até mesmo ser o Flamengo. Mas o próprio Felipe Luiz é um jogador hoje já bastante limitado nas suas ações. Ele não consegue ser, por exemplo, lateral. E aí você tem um problema nesse Flamengo porque você tem, por exemplo, jogadores que atuam naquele setor ali. Em geral, jogadores que cortam muito por dentro, que fazem o facão. Você não tem jogadores, por exemplo, que fazem muito fundo do campo. Então você não tem. Num cenário desse, você precisa de um lateral que, em tese, aprofunde, que vá até o fundo do campo. O Felipe Luiz não consegue. Ele não consegue fazer isso. E o René, que é o reserva dele, o René ainda está no Flamengo. O René ainda está no Flamengo. É isso. Vocês estão brincando comigo? O René, exatamente, o René ainda está no Flamengo. O Flamengo não consegue se livrar nem do René, meus amigos. No outro lado, o Flamengo acabou conseguindo um jogador que está apresentando um rendimento interessante agora, que é o Rodinei. É mais ou menos na sorte. Agora é um jogador que marca muito mal. É um jogador que tem muita força. O Paulo Souza está sabendo utilizar muito bem. Mas vamos entender que isso não foi, de jeito nenhum, algo muito planejado, muito pensado. O Rodinei chegou, ficou, teve proposta do Inter para se mandar da Gaiva, mas eles não quiseram negociar esse jogador que é muito poçante e que felizmente nesse momento está conseguindo responder as necessidades ali do que quer o Paulo Souza. Mas defensivamente ele é muito fraco. O lateral para o Flamengo é o Matheus e o Flamengo precisaria de um reserva ali para o lugar. Não vai chegar evidentemente porque agora tem o Rodinei e o Matheus foi alçado à condição de reserva do Rodinei. Pobre Matheusinho, pobre, né? Era reserva do Isla, que é outro, tem que se mandar à Gávia e agora ele é reserva do Rodinei. É isso que o Flamengo entrega de presente para os seus garotos do Ninho. É isso? É quando esses caras querem ir embora, ninguém entende isso. Então o Flamengo precisa renovar, mandar os dois laterais embora, os três precisam, na verdade, se livrar de Isla, precisa, na verdade, se livrar de Felipe Luiz e também precisa se livrar do René. O Flamengo precisa, evidentemente, se livrar do goleiro já aposentado, que é um ex-goleiro da atividade, o tal do Diego Alves, né? E precisa, na verdade, de um goleiro com muita urgência porque, vamos combinar, que o menino Hugo é só o menino ainda e precisa crescer, não no tamanho, evidentemente, que ele tem quase três metros, mas precisa crescer em atitude e também na qualidade técnica que ele não tem para ser, neste momento, o goleiro titular do Flamengo em uma decisão. Mas aí fica essa coisa, não, mas agora tem o Santos que pode chegar no Flamengo? E antes tinha outros goleiros. O Flamengo especulou goleiros e goleiros. Vários goleiros não contratou nenhum. Nenhum. O Corinthians hoje não tem, por exemplo, problema no gol. Tem o Cássio, contratou um dos maiores goleiros do Brasil, que é o Ivan. O Flamengo poderia ter buscado o Ivan. Quando o Flamengo não busca o Ivan, o Flamengo está deixando o Corinthians se fortalecer com um jogador como o Ivan. Era o Flamengo que tinha dado essas cartas aí. Aquele Flamengo que sai, que desponta em 2019, fruto de uma organização de clube, feita às duras penas, né, pelas gestões anteriores do Bandeira de Melo, aquele Flamengo, na verdade, ele estava pronto para dominar, para ser o senhor das Américas e ser praticamente o senhor de tudo aqui no futebol brasileiro. Hoje o Corinthians vai lá e busca um jogador importante que pode chegar no Flamengo para ser reserva do seu goleiro titular. E o Flamengo ainda está com o Hugo. E com o tal do Diego, que mesmo quando não joga, ninguém entende porquê, não é relacionado, continua, está tudo muito bem, está tudo muito bom, e ninguém fala nada. O Flamengo precisa de renovação de elenco, imediatamente precisa de jogadores, por exemplo, ali. Na volância a gente não entende. E aí eles compram, por exemplo, esse Andrés e mete o goleiro abaixo do torcedor do Flamengo de uma maneira inexplicável, bastante estranha. Esse jogador aí, 60, não sei quantos milhões, jogador caro, que não tem bola para ser titular do Flamengo, evidentemente. Não tem bola. E vai estar no Flamengo simplesmente para quê? Para danificar de novo as pretensões de outro garoto da base, no caso, o excelente João Gomes. Né? Então, onde estão eles estão destruindo o Flamengo? Eles estão fazendo mal para o Flamengo, gente. Esses caras estão fazendo mal para o Flamengo. Ou os virgens do Flamengo, o departamento de futebol do Flamengo, o presidente Landim. Esses caras hoje estão destruindo o projeto de um Flamengo construído pelas gestões anteriores do Bandeira de Melo, meus amigos. Pela arrogância, pela empáfia. Não olham para ninguém, não ligam para ninguém, não escutam ninguém. É o grupo Landim, junto com seus fiéis escudeiros, né? O BAP, o vereador, esse pessoal aí. Eles estão praticamente destruindo hoje, né, gente? Praticamente destruindo o Flamengo, portanto. E muito. E o que está ficando, na verdade, desse Flamengo? Uma equipe que não ganha mais nada. O Flamengo, na temporada passada, olha só, o Flamengo ganhou o Carioca. E ela estava na Supercopa do Brasil, não ganhou mais nada, gente. Nem um título importante o Flamengo ganhou naquela ocasião. Ninguém falou nada. Ou não falou o que tinha que falar. Ninguém está colocando um dedo nisso. O Flamengo não está ganhando mais nada. E aí tem jornalista importante que não está fazendo isso, gente. Que tem que fazer isso, tem que tocar mais pau no Flamengo, na direção do Flamengo. Porque esses caras não estão ganhando... O Flamengo não está ganhando mais nada de importante. E olha só, na temporada passada, depois do Carioca, ganhou ainda a tal da Supercopa. Neste ano, nem a Supercopa ganhou. E está tudo muito bem. O Flamengo não ganha Libertadores, não ganha Copa do Brasil, não ganha Brasileirão. Está tudo muito bem. E agora não ganha Supercopa. Está tudo muito bem. Uma equipe como o Flamengo precisa necessariamente ganhar, no mínimo, um título grande de todos os que disputam na temporada. Isso já não está acontecendo, já não aconteceu na temporada passada, com exceção da Supercopa, que é um torneio ali que não tem uma importância de Copa do Brasil, de Brasileirão, enfim, e de Libertadores. Mas se quer, o Flamengo conseguiu ganhar nessa temporada. E está tudo muito bem também. Ninguém aborda esse ponto. O Flamengo não está ganhando absolutamente nada. E outro detalhe, enquanto os adversários estão se fortalecendo. E a solução está onde? Na opinião do torcedor. Está dentro de campo. Está sempre dentro de campo. Ninguém olha para a gestão como precisa olhar. Os jornalistas não estão olhando para a gestão e descendo além desses caras como precisam. Por quê? Porque querem continuar tendo notícias de dentro do Flamengo, essas coisas? É isso? Porque você está falando com uma pessoa aqui, por exemplo, que já deixou de trabalhar em clubes porque continuou a criticar a dirigente. É isso. Eu nunca vou abrir mão, por exemplo, desse meu papel. Então, não é por causa de uma notíciazinha, que aliás, hoje em dia, por exemplo, aquele cara que é setorista de clube hoje, na verdade, já não exerce jornalismo mais. Já não exerce. Infelizmente não exerce porque ele quer amizade, ele quer notícia, então ele é amigo, ele quer ser amigo, ele quer ser companheiro. Ele não quer, por exemplo, ser um cara para gerar problema. Ele não quer. Ele quer, por exemplo, ser amigo de todo mundo, amigo de dirigente, tudo mais. É isso que virou setorista hoje no futebol brasileiro com raras exceções. O jornalista tradicional é isso também. Quer as amizades e não quer criticar. Volto a dizer, muitos são todos, mas muitos são assim. Porque tem gente que realmente tem nome, tem peso, mas te critica a gestão do Flamengo, mas a gente percebe que muitos não o fazem como deveria. Porque eles são, na verdade, os grandes responsáveis pelo Flamengo não estar conquistando em campo. Não são esses jogadores velhos, inúteis em muitos casos, que são responsáveis. Eles são responsáveis indiretos, porque os diretos são os dirigentes, os mesmos que contrataram o Praieiro, o Renato Praieiro, o Renato Portaluppi, o Renato, o garoto de Ipanema, para ser o técnico do Flamengo. Entende? Porque o vereador não tinha um dão da cadeira, por exemplo, para trabalhar um pouco e buscar um técnico que prestasse. Aí depois foram para Portugal, uma missão ridícula para buscar técnico que ninguém sabe até agora qual foi o técnico que eles foram buscar. Se era Paulo Souza, se era outro, se era Jorge Jesus, não sei o quê. Não deu para entender isso até agora, na verdade. Na verdade, acham que buscaram aquilo que apareceu na frente deles e não aquilo que eles realmente queriam. E assim por diante. E quando a gente olha para a equipe, é tudo jogado para a responsabilidade da equipe e da comissão técnica. O Paulo Souza não vai aguentar. Não vai. Não está entregando reforço para eles, ele não recebe reforços, o time tem problemas, tem problemas de jogadores ali que não estão rendendo, ele não consegue, por exemplo, ter esses reforços, ele também tem os erros dele, na minha opinião. Ele continua a bancar jogadores, mas aí ele vai olhar para o banco e vai ver lá, por exemplo, um cara como o Diego Ribas, que há muito tempo se aposentou também e ninguém sabe, ninguém está entendendo ainda. Esse cara está no Flamengo ainda. O Flamengo tem que parar e agradecer jogador, gente. Sabe por quê? Porque o tal do Diego Ribas ele não ganha 100 mil reais no Flamengo. Ele não trabalha de graça no Flamengo, ele ganha muito dinheiro, ele ganhou muito dinheiro enquanto foi jogador do Flamengo. Está tudo muito bem pago. O Flamengo não tem que ter agradecimento nenhum para o Diego Ribas, tem que ter agradecimento nenhum para o Diego Alves, que aliás, nunca foi goleiro à altura do que o Flamengo esperava que ele fosse. Ele era, por exemplo, uma referência de pegador de pênalti na Europa. Ele nunca foi decisivo nem mesmo em pegar pênaltis para o Flamengo aqui no Brasil. Está certo, gente? O Flamengo está tudo muito bem pago, está pago para ele, está pago para outros jogadores, está pago para um monte de velho do elenco, que não sai, evidentemente, do elenco. Para René, para Felipe Luiz também. O Davi Luiz, por exemplo, que está em uma condição física questionável ainda. Acertaram mais ou menos a contratação com o Fabrício Bruno. É algo para a gente analisar ainda, mas vamos convidar, né? Que é o jogador que estava à frente dos olhos. Não precisava pensar muito. Os caras não olham mais para o mercado sul-americano. Tem inúmeras agressões interessantes, às vezes não vão atrás. Tem meias, tem volantes, tem muita coisa. Não vão atrás, porque é Europa, é Europa. É repatriar jogador. E outra coisa, outra coisa muito complicada, essa relação com o Betolucci, que é o cara que manda no Flamengo também. O empresário de futebol manda no Flamengo e é o que substitui o sim do Flamengo. O sim do Flamengo hoje chama Giovanni Betolucci. É isso. O sim do Flamengo hoje é apenas decorativo. porque quem decide contratação no Flamengo é o empresário. O empresário que é amigo da galera ali no Flamengo. Entende? É isso que está acontecendo hoje. Está entendendo? Então o que acontece? É um problema atrás do outro, a equipe não está ganhando mais nada. Vai entrar essa competição agora do Campeonato Brasileiro e outras competições de 2022 com problemas, com o mesmo elenco. Mesmo elenco. Não chega a reforço de jeito nenhum. É uma novela para contratar um jogador. O Santos pode chegar, mas pode chegar. Outros também eram para chegar e não chegaram para o arco do Flamengo. Pode continuar com o menino Hugo, que é o menino. Ou pode continuar com o velhinho, mal-humorado inclusive, o chato pra caralho que é o tal do Diego Alves. Vai continuar com o motozinho do nada, que é o Diego Ribas e outras porqueiras que hoje já são porqueiras. E é isso mesmo. Porque os caras, na verdade, eles ofendem o torcedor do Flamengo jogando no Flamengo, ganhando milhões e milhões e não jogando nada enquanto são jogadores do Flamengo. E claro que eles são, volto a dizer, os menos culpados por isso. Porque os grandes culpados são os dirigentes do Flamengo. Porque o Flamengo precisa com urgência de uma reformulação no seu departamento de futebol. Porque BAP não serve mais para o Flamengo, não tem mais condição. Brasileiro não serve, assim como o próprio presidente. Mas o que você vai fazer? Entende? Agora, no mínimo que se cobre, por exemplo, que jornalistas cobrem, que eles cobrem, dêem uma retada neles em relação, por exemplo, à contratação. Porque, por exemplo, quando a mídia alternativa faz isso, muitos não dão bola. Né? É quando alguns membros da mídia alternativa fazem isso, muitos não dão bola. Agora, quando, por exemplo, um jornalista de peso começa a fazer isso, é diferente, pode ser diferente, mas eles não estão fazendo o papel deles. Porque são coniventes. E estão ajudando os dirigentes a destruírem o Flamengo, que foi construído às duas penas para as gestões anteriores. É isso, meus amigos. E quando é que vão ver, por exemplo, o que está acontecendo? Né? Quando é que vão ver o que está acontecendo? É quando, por exemplo, a equipe... Porque já não está ganhando nada. Né? Não ganhou nem a Supercopa agora. Né? É quando perder o Carioca, por exemplo. É isso? Perder o Carioquinha, não dá para aceitar um negócio desse, né? Mesmo com os jogadores ali e tal, é impossível na minha cabeça imaginar isso. Só que tem time bicho se fortalecendo no Rio também. Né? É quando, por exemplo, ficar no meio da tabela do campeonato brasileiro? É quando se classificar só para a senhora americana? É que aí vão se tocar o que está acontecendo hoje com o Flamengo? Porque é coisa muito feia. O time do Bilhão não ganha nada. O time do Bilhão não ganha nada. E os culpados são os dirigentes do Flamengo. E depois disso, os jornalistas que são condiventes com isso. O jornalismo esportivo no Brasil fazem muito... são muito responsáveis pela decadência do futebol brasileiro quando prestam decebícios ao futebol brasileiro não exercendo a crítica como deve fazer. E em relação à gestão do Flamengo, eles realmente passam muito pano para o que eles fazem de errado. É isso, meus amigos. Obrigado por a gente ficar comigo neste vídeo. Até o final. Tchau. Tchau.